Olá, aqui é o Cazu. Aqui é o Matheus. Hoje acho que a gente faz um vídeo um pouco diferente. Muita gente pediu o vídeo da MG 260, que é essa daqui que está com o Matheus. Essa daqui é uma MG 260, ela veio para substituir a MG 230. A 230 saiu de linha e essa entrou no lugar. Ela vai com o corpo em Basswood, o braço em Maple, ela acompanha a captação HSS, que é o humbucker na ponte e o single, no braço e no meio. Vai com volume e tonalidade e chave de cinco posições. E para mostrar essa guitarra, a gente já tem usado nos vídeos anteriores esse amplificadorzinho aqui. É o Vox MV50 Rock. Então o Matheus vai tocar um pouquinho e você vai ouvir o som desse amplificador agora. E para mostrar essa guitarra, a gente já tem usado nos vídeos. E para mostrar essa guitarra, a gente já tem usado nos vídeos. Esse amplificador da Vox, esse cabeçote da Vox MV50, ele tem várias versões. Tem a versão Clean, a versão Rock e tem a versão High Gain. E eu vi agora há pouco, eles lançaram uma versão que chama Boutique. Cada versão tem um enfoque diferente. Esse daqui, ele procura traduzir aquele som, aquela sonoridade Marshall dos anos 70. Então você pode usar tanto para Classic Rock, como até para um Rock mais pesado. Todos os modelos têm basicamente três controles. Controle de ganho, tone e volume. E tem a entrada aqui na frente. Aqui atrás, ele tem uma saída para fone, uma saída para caixa e tem um controle de impedância. Você pode usar com 4, 8 ou caixas de 16 ohms. Ele também tem um controle de equalização. Um que chama Flat e outro que chama Deep. Ele também tem um recurso de Standby, como os amplificadores valvulados. Além disso, ele tem um recurso que chama Echo. Quando você não está tocando, ele automaticamente desliga o circuito do amplificador. E agora eu quero que você ouça um pouquinho dele no modo Crunch. E agora eu quero que você ouça um recurso. Conjunto com esse cabeçote, a gente está usando uma caixa da Vox também, que vai com falante de 12, de 12 polegadas. É um falante Celestion com modelo V-Type. E também tem a versão com falante de 8 polegadas. Vou deixar aqui em cima o link, se você quiser saber mais informações sobre o outro modelo da caixa. E agora eu vou colocar no modo High Gain, para você ouvir com timbre mais pesado esse cabeçote também. Então escuta aí. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam do MV50? Ele é pequenininho, tem meio quilo e 50 watts. Ele é próprio mesmo para tirar o som dos anos 70, de um Marshall. A proposta desse amplificador é realmente essa, trazer bem aquele timbre característico dos Marshall, dos amplificadores britânicos dos anos 70. Então para você poder abrir bastante e trazer aquela saturação característica da válvula, desses amplificadores mais antigos. Se você quiser tirar um som mais clean nesse amplificador, você fechando todo o ganho dele e abrindo o volume, você vai ter um timbre totalmente clean, não vai ter o ganho. Porém, você não vai extrair todo o volume do amplificador, que daí você precisaria abrir o ganho, porém aí já entra a saturação. E o ideal então é talvez você ter os dois cabeçotes, porque a Vox também tem um cabeçote clean chamado MV50 Clean, que você pode usar em par com o MV50 Rock. A gente estava analisando melhor a caixa e ela tem duas entradas, esse modelo com falante de 12, são duas entradas exatamente iguais. Então você consegue plugar outro cabeçote, por exemplo o clean, o cabeçote clean, nessa outra entrada e talvez até fazer um esquema de ligar um pedal AB e você conseguir alternar entre um cabeçote e o outro cabeçote. Essa é uma ideia interessante aí, se você quiser ter um timbre clean e também ter esse timbre característico com a saturação. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, escreve seu comentário, escreve se você quiser também um vídeo de um outro produto que a gente tem aqui na loja. A gente vai deixar o link da guitarra, o link do cabeçote, o link da caixa e da outra caixa também que a gente tem aqui, aqui em algum lugar no vídeo. Eu queria que você continuasse acompanhando a gente, até o próximo vídeo. É isso aí, até o próximo.